Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Brilhante falando e hoje trazendo pra vocês Dragon Ball FighterZ partidas ranqueadas e vamos continuar lá com a nossa série. Vocês gostam, eu gosto. Lembrando que eu jogo isso aqui só quando eu gravo. Vamos ver se a gente acha adversário rápido, né? Ultimamente como eu estou no rank Super Saiyan 2, só tá vindo adversário Pika, Didi Ren, Vegeta, então tá meio complicado. Eu começo a complicar ganhar, tanto que nos outros vídeos eu não tenho deitado tanto, mas não tenho perdido todas, né? Fazer feio não dá, né? Mas quando eu achar adversário aqui eu volto. Maravilha, achei adversário, demorou um pouco, né? Mas vamos... Ih, cara, Vegeta e Broly, putz! E o rank dele não é ruim não, ó. Ele ganhou mais que a metade. Gênio e lutador é o título dele. E é Android, mano. Ou seja, meu rank é maior. Mas o cara tá com dois personagens, ele esquece, mas eu tenho muito hit. Então, vamos lá. Eu vou deixar a apresentação, né? Nunca deixe. A fusão aí, galera. O vídeo tá foda. O vídeo tá foda, mano. É o meu personagem favorito de Dragon Ball. ó, palhaço. Palhaço. Bora lá que já começou o eletrizante. Muito bem. Vem. Eita Tá nervoso, hein Eita Eu sou quem? Ah, eu sou o Black Toma Tomara que mate Já começou a gameplay Eletrizante, hein Morra Muito bem Já começou a eletrizante a partida, hein Hum Muito bem O Brolho é chato demais, mano Agora vou ter que ter cuidado Toma Desprezente Rá Muito bem Eita Brolho é chato, hein Ó, começou Eita Beleza, morreu Eu não creio que ele vai ser lá dividido Porque foi o que mais apanhou, né Eita Eita E começou a putaria Ih, rapaz Ah, calma aí Você vai morrer, cara Você vai morrer Morreu Morreu Faleceu Primeira vitória aí, né Já começamos o vídeo imitando Maravilha Quando eu achar a próxima partida Eu volto Maravilha Achei o próximo adversário Vamos ver quem é agora Não é o mesmo, não Tá de black E o rank dele É É O rank dele não é bom, não, mano Perdeu várias Mas tá com personagens de cast Não vamos subestimar Eu quero subir de rank logo, mano Eu quero ver qual é o rank Depois do Super Saiyan 2 Eu sei que o último é Deus da Destruição Será que é o Super Saiyan 3? Tomara, né Vamos lá Ele sabe jogar Começou pulando É porque sabe jogar Ih, rapaz O cara vai ficar enchendo o bagulho na minha frente mesmo, mano Vem afobado Isso Gosto assim Quando vem afobado E olha lá Tem que estudar os movimentos, filho Melhorei meu combo, né Eita Ih, fodeu Toma Estratégia, filho Eu não jogo na estratégia Já que eu não sei combar Eu jogo na estratégia Vamos lá Bora Ih, Broly Fodeu Não sou bobo de perder o androide Eita Fodeu Calma aí, Broly Ai, Broly É muito chato, mano Ah, Demole Demole, Demole Não podia ter soltado especial Hum, o Kuralode de graça Essa partida tá boa, tá boa Eu não usei o Hito Michi O Hito ainda, hein Palhaço Ih, rapaz Ih, rapaz Bora, mata ela Mata ele, quer dizer Beleza Consegui levar O Hito solo Todo mundo ali Eu já posso matar Eu já posso me suicidar Mas não vou fazer isso, não Ah Eu não fui no tempo certo Agora vem o Hito, né, cara Nada bala o Hito Toma Já vamos começar matando Morra Hito é muito apelão, filho Ele vai soltar o especial dele Tá Morra Fim da luta Ah, esqueci de apertar triângulo Morreu Beleza Não tem problema Faleceu Ó, duas seguidas, hein O vídeo tá bom Quando eu achar o próximo adversário Eu volto Maravilha Achei o adversário Tá demorando, mano Vamos ver quem é agora Ih, rapaz Goku base O rank dele não é tão ruim Eu subi de rank Qual é? Ah, continua o Super Saiyan 2 O Goku base ali é personagem DLC E é um bom personagem até Ah, vamos ter cuidado com ele Porque ele tá com 2 Gohan E eu acho que talvez se eu ganhar Essa eu subo realmente de rank Porque ele é um sub de rank não Continua o Super Saiyan 2 Vamos lá Muito bem É, esse aí sabe jogar, ó Não é tão afobado Ah Muito bem Cara, por que eu erro tanto combo, mano? Você é louco Vamos lá, vamos Tchau, Goku Bom, Goku já foi Maravilha Esse Gohan é o mais chato Hum, era pra ter mandado especial Morra Muito bem Isso aqui vai ser fácil Ah Quer mais? Morra Eita Pegou um pouco Ó, eu falei que o Gohan era chato Ele bate muito rápido, mano Palhaço Quer vir Ah, eu tinha mandado um especial, cara Não tinha pego Eita Calma aí, cara Me dá espaço, caralho Toma Ih, rapaz Ih, fodeu O especial dele Ih, virei poeira cósmica Você é louco, mano Tá Com o Black você não brinca, não Toma de presente He, he, he O Hit eu gosto do Do Bobão Vai, se defende mesmo Morra Muito bem Eu mal tô usando o Hit, né, mano Vem afobado Aí se defendeu na hora Palhaço Ih, mais uma ganha, galera Eita Mas como ele me transformou em poeira cósmica Voa na rocha Pumf Ih, rapaz Caiu a conexão quando eu ganhei Ah, tá Que delícia Fim Destruction Muito bem Quando eu achar o próximo adversário Eu volto Maravilha Tô achando o adversário Rápido E eu peio de level, tá, galera Olha aí, ó A gente agora caiu O Shin do Leste Olha lá, ó Caiu o Shin do Leste Apesar que se percebe Dois é mais forte que o Kaioshin Mas, olha lá O rank dele não é tão bom assim Mas eu gostei do Da 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 capa do Do perfil dele Maneira Ele tá dividido É A gente tá deitando nesse vídeo aqui, hein Ganhamos todas Vamos lá Vamos ver se ele é afobado Como é que é Eita Bora lá Esse é esperto, hein Muito bem Muito bem Ah, demole Ah, ele foi esperto Tá Barra dele vai encher Infelizmente Ah, demole Meu querido Morra Se vem afobado Vai tomar Por isso que eu acho Personagem que dá especial De longe Ih, rapaz Ih, já usou Sai Palhaço Tive que usar, mano Senão ele ia me bater Ah 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 Eu já entendi como ele joga Não vou cair mais nessa, não Ah Eu tinha mudado especial Sai, caralho Toma É Essa partida está Interessantíssima Ah Apertei sem querer Agora foda-se Tive que provocar ele, cara Ah Me matou Mas todos dele Tá com pouco life Não pensei que ele ia vir Tchau Tchau Vedito Ih, ainda não Agora vai Beleza, morreu Agora está empatado Dois contra dois Porém Meu life está melhor que o dele, né Mas vamos lá Ah Mas sempre que o dele foi mais rápido Sai Palhaço Ah, caralho Bateu nos dois, mané Tá Vamos lá, então Ah Hit Hit é mito, cara Vamos lá Vai ficar de gracinha Então vamos lá Agora eu vou solar o Goku Ih Ih Que maravilha Ó Ah, mano O Hit é sensacional, mano Ganhamos todas Solamos todas Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta aqui aí Ativa o sininho Se inscreva Se inscreva Se inscreva Se inscreva Se inscreva É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau